Fala aí pessoal, Matheus aqui, Gamer Sem Regras, galera, vamos dar uma olhadinha aí no top 10 do Reino Unido, né, que é um dos lugares mais fortes aí do Xbox, eu sempre gosto de frisar isso aí, é, os Estados Unidos e o Reino Unido, né, são os dois lugares aí que o Xbox é mais forte, que ele tem mais fanbase assim e tal, né, então lógico que a gente sempre espera que ele vai desempenhar bem lá, né, e agora com o lançamento aí do Xbox Game Pass e blá blá blá, com certeza as vendas aí em software no Xbox, né, vão dar um up aí, a galera vai comprar Xbox, vai fortalecer, né, então vamos dar uma olhadinha aqui, né, como vocês sabem, essa semana que passou foi semana de lançamento aí do Tekken 7, então nada mais normal do que o Tekken 7 ficar em primeiro lugar, né, aparentemente é um jogo muito bom aí, inclusive tá todo zoado aí na Xbox, né, mas tirando isso aí, aparentemente é um jogo muito bom, como vocês podem ver ali, Tekken 7 conquista o primeiro lugar, inclusive fazia muito tempo que um jogo da série Tekken não chegava a essa posição, né, um feito muito legal. Agora vamos dar uma olhadinha sim, agora de fato, né, no top 10 aí, como vocês podem ver, né, Tekken 7 em primeiro, que eu acabei de falar, Overwatch Injustice, que tinha ficado nas duas semanas passadas em primeiro lugar, agora caiu para o terceiro, é um ótimo jogo também, GTA V, FIFA 17, Prey, Ghost Recon, Horizon, né, que eu circulei ali, fiz o quadradinho ali, o retângulo, né, na verdade ali, azulzinho, porque é um exclusivo da Sony, Rocket League e Mario Kart 8 Deluxe, que é um exclusivo da Nintendo. É, e está faltando alguma coisa aí, que é óbvio, como sempre falta, né, a piada até já perdeu a graça, porque todo dia é como se eu repetir a piada, porque está faltando o jogo do Xbox. Graça! É brincadeira! É brincadeira! Pois é, galera, triste, hein? É um dos lugares que o Xbox deveria ir melhor, né, e não vem de nada, parece que ninguém tem interesse, é como os caras falam, né, parece que o Xbox está perdendo a relevância, né, cara, porque você não vê mais falar dele, né, cara, a única coisa que o pessoal fala quando vai falar alguma coisa de Xbox é do Scorpion, né, ou Scorpion pra cá, Scorpion pra lá, mas e aí, velho, e os jogos, né, e o Xbox One, pô, será que já morreu? Ninguém mais fala dele? Cadê os jogos? Cadê os jogos multiplayer, né, que são o futuro, com serviços e com... muitos multiplayer e atualizações, cadê a Halo 5, cadê a Gears 4, cadê Dead Rising, ReCore, até o Forza Horizon 3, né, que tem uma atualização aí esses dias aí, porque que não voltou, né, o Top 10 aí, né, é foda, velho, é foda, mas não, isso aí é culpa minha, né, eu que sou o paranoico, que sou o louco, né, que não estou vendo que o futuro é isso aí, então se o futuro for isso aí, o futuro é o fracasso, né, do Xbox, porque, pô, tá feia a coisa, né, cara? Bom, galera, quem gostou do vídeo, deixa o like aí, né, o que vocês acharam desse Top 10 aí, tem bastante jogos interessantes aí, se vocês pegaram o Tekken 7, me conta aí nos comentários também, se vocês estão gostando do jogo e tal, é nóis, e quem não gostou, trate de comprar mais jogos, velho, pra ver se o Xbox dá um up aí, né, porque no Reino Unido a gente já tá vendo que ele tá fracassando, no Brasil, não sei não, velho, nos Estados Unidos também fracassando, então tá na hora de vocês falarem mais, aliás, agirem mais e falarem menos, é nóis, galera, fui! Quem não gostou, que se dane, que se dane mesmo, tá? Acabou.